Fala galera, estou aqui para falar sobre o meu trabalho, muitos criticam, como já comecei a receber comentários criticando o meu trabalho, eu vou mostrar aqui meus clientes, meu whatsapp é comercial, então vamos lá, pedido de transmissão, eu tenho 6 clientes, 3 pedidos de telecom, eu já entreguei 121 pedidos de miniatura, está aí meus clientes, vamos ver o que eu entreguei para o Robson aqui, chegou ontem para ele, e as miniaturas são essas aqui, o que eu entreguei para ele foi isso, essas duas miniaturas aí, aí tem gente que não aprecia a arte, e não reconhece o esforço do próximo, começa a falar besteira aí nos comentários, vamos ver outro cliente aqui, esse aqui é mexicano, a miniatura que eu fiz para ele vai para o México, é essa miniatura aí, já chegou lá para ele, olha ela montada, mandei para Belo Horizonte, mas de Belo Horizonte, quando ele vier do México, ele vai levar ela para o México, mandei para Belo Horizonte, que fica mais fácil dele pegar, agora vamos ver o cliente, para quem eu estou fazendo as miniaturas agora, eu estou fabricando 8, para 8 clientes, eu tenho 6 pedidos aqui, eu tenho 19 pessoas no orçamento, que pediu para eu fazer o orçamento, todos esses aqui é orçamento, vamos ver aqui no orçamento, aqui é só para quem não reconhece, olha o tamanho dessa gigante aí que eu fiz, vou mostrar mais uma gigante aqui para vocês, olha o tamanho dessa daí, 2 metros e 80 centímetros, 3 metros e 80 centímetros, vou mostrar mais que tem que fazer o tamanho da cidade, isso foi para uma empresa de telecom, que mexe com estrutura metálica de telecomunicações, vou dar uma foto dela aqui dentro de casa, faltou pouco aqui para topar no teto, vamos ver aqui, o cliente fabricando, o cliente para quem eu estou fabricando no momento é o Roger, já é a quinta vez que a gente negocia miniatura vou mostrar para vocês o primeiro pedido que ele fez comigo essa aqui foi o que fiz, não para ele, outro cliente, foi para outro cliente o que eu entreguei para ele foi isso aqui, uma mini subestação essa torre aqui, eu que mandei para ele também depois que terminaram todo o processo lá, ficou desse tipo aqui uma, duas, três, quatro, a pequenininha lá no final, essa vermelhinha a parte das torres, a estrutura metálica, eu que fiz já vegetação, paisagem, esse tipo de coisa aí não fui eu já foi outro rapaz lá de Minas mas essas bolinhas aí, de sinalização, laranja, foi eu que mandei para ele a parte do cabeamento de uma torre para outra foi eu também que mandei subestação, essa subestação, esse transformador de energia aqui também eu que mandei para ele eu que fiz e agora o que eu estou trabalhando para ele agora são essas miniaturas aqui que eu recebei duas críticas aí dois comentários aí maldosos aí desnecessários mas é assim mesmo muitos a estrela deles não brilha né e tenta apagar o brilho da estrela dos outros né e o projeto que eu estou seguindo aí que é esse vídeo que foi em cima da mesa aí é esse aqui essa torre mas essas duas aí mais fininhas valeu galera é só um vídeo aí explicando tudo né falando sobre meus meu trabalho né e meus clientes brigadão aí